A gente está aqui no CMEI Viver a Infância, ainda não chegou nenhum aluno, as aulas começam a partir das 7 horas da manhã. A gente percebe aqui que a movimentação é apenas de funcionários, professores, auxiliares, preparando aqui toda a sala para receber de novo essa turminha. Lembrando que os CMEIs atendem crianças a partir dos 6 meses de idade até os 5 anos, mas nessa primeira etapa vai atender crianças de 3, 4, 5 anos e a volta será gradual para o restante dos alunos. A gente está vendo ali uma auxiliar ali ao fundo, justamente com todos os EPIs, equipamentos de proteção individual, justamente para evitar essa contaminação. Você falou sobre essa testagem que será realizada, será feita essa testagem pelo menos duas vezes por semana em toda a comunidade escolar, para justamente fazer esse mapeamento da disseminação da Covid-19, claro, evitar um surto aí nas escolas municipais. São 372 unidades que voltam às aulas nesta segunda-feira, entre escolas e também CMEIs. O secretário de Educação aqui de Goiânia, o Elton Bessa, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre como vai ser esse retorno. Eu te agradeço pela sua participação aqui, secretário. Bom dia para o senhor. Quantos alunos voltam agora? São 108 mil ao todo matriculados na rede, né? Bom dia. Muito bom dia. Inicialmente, esse retorno se dará de maneira gradativa e por meio de revezamento. Então, hoje nós voltamos no CMEIs, por exemplo, somente com os alunos de 3 a 5 anos. Os alunos de 6 meses a 2 anos e 11 meses voltaram apenas no dia 30 de agosto. Nas escolas, nós iniciaremos apenas com os anos iniciais e finais de cada ciclo. Então, nós começaremos no dia de hoje com os alunos de 1º, 5º ano, 6º ano e 9º ano. Apenas para aqueles alunos cujos pais ou responsáveis adotaram ou fizeram a opção pelo retorno presencial. Então, nós acreditamos que nesse início nós teremos apenas cerca de 20 a 25% dos nossos alunos presencialmente. Aqueles alunos que optaram em ficar em casa ou durante o período do revezamento, uma vez que no CMEI, por exemplo, o aluno não ficará o dia todo, apenas um período. No ensino fundamental de 1º a 5º ano, ele virá na escola dia sim, dia não. E no ciclo da adolescência, de 6º a 9º ano, virá semana sim, semana não. O tempo em que estiver em casa, ele estará assistindo às aulas de maneira remota e assim também realizando atividades as quais estão sendo acompanhadas pelos professores. Os pais puderam escolher o tipo de aula que esse aluno vai ter? Exatamente. Aos pais foram apresentadas essa opção para ele poder fazer a escolha se o aluno volta presencialmente ou fica apenas de maneira remota e os pais fizeram essa opção. Então, cerca de 60% dos pais que procuraram as instituições para fazer essa opção, cerca de 60% deles já manifestaram interesse de volta presencial desses alunos. Camila, quem ficar nesse revezamento de casa... Oi, Marcelo, sim? Eu queria só fazer uma pergunta para o secretário com relação ao ensino. Um ano e meio praticamente com as crianças, os estudantes assistindo aulas online. Isso, evidentemente, não é da mesma forma do que uma aula presencial. O município vai repor esse tempo perdido, ou seja, as crianças que chegam hoje para assistir a aula presencial, elas vão ter ali algumas aulas lembrando, relembrando aquilo que foi passado, que deveria ter sido passado durante a sala de aula, durante a aula presencial, mas que não foi por conta da pandemia? Pois é, Marcelo, inclusive a gente está vendo aí a primeira lulinha chegando, passando ali no tapete sanitário, aferindo a temperatura, passando também pelo álcool gel. E, secretário, o Marcelo lembrou que essas crianças ficaram mais de um ano sem aulas presenciais, um ano e meio praticamente, só com aulas remotas. Especialistas alertam que há, sim, esse prejuízo na aprendizagem, né? Para todos, inclusive, principalmente alunos de escolas públicas. Como é que vai ser feito? A secretaria tem se preocupado justamente para dar aulas de reforço para esses alunos que apresentarem mais dificuldade ou para todos? Como é que vai ser esse ensino para que esse ano não esteja perdido, né? 2020 não seja perdido. Exatamente, essa é uma das nossas maiores preocupações. Hoje completa exatamente um ano e cinco meses em que as aulas foram suspensas e esses alunos estão perdendo aprendizagens, perdendo ainda a convivência com os iguais, com os coleguinhas. Isso traz um prejuízo muito grande para esses alunos. Estudos apontam que demoraram anos para que essas aprendizagens sejam recuperadas. Mas nós elaboramos um plano de aprendizagens, um plano pedagógico que tem como objetivo recuperar essas aprendizagens. Hoje nós teremos atendimento escolar ampliado presencialmente nas escolas em contraturno e também na maneira remota. Então hoje o nosso plano pedagógico parte do pressuposto do retorno dessas aprendizagens, assim como nós recuperarmos esse tempo que foi perdido por nossos educandos. Te agradeço muito pela sua participação, pelas suas informações aqui. Secretário, lembrando então que toda a comunidade escolar, né Marcelo, vai passar por essa testagem ampliada pelo menos duas vezes por semana para evitar a contaminação pela Covid-19, Marcelo. Tá certo, Camila, obrigado pelas informações, obrigado também ao secretário. E é claro que a gente fica muito feliz, né, de ver esse retorno, de ver que a vida vai voltando ao normal aí depois de praticamente um ano e meio. Tomara que continue cada vez mais a gente tendo essa possibilidade de voltar às atividades que tínhamos antes da pandemia. Obrigado mais uma vez, Camila.